Olá a todos, meu nome é Sheila Ferreira Gonçalo e também sou professora na Faculdade de Progresso. Agradeço a direção por ter proporcionado essa oportunidade dos nossos alunos estarem aqui, então obrigada por terem vindo também. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de uma pesquisa que eu realizei chamada o Currículo dos Cursos de Graduação em Pedagogia. E aí eu faço um questionamento já no título, né, formando professores alfabetizadores. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas da educação brasileira são as altas taxas de analfabetismo funcional. Quando a gente busca uma justificativa desse índice alto de analfabetismo funcional, que são aquelas pessoas que, embora saibam ler e escrever, não conseguem fazer uso social, né, dessa leitura e dessa escrita, um uso efetivo, dentre outros fatores, né, um fator que é muito apontado é a formação inadequada do professor que está ali na linha de frente com esses alunos no momento da alfabetização. O Saviani, ele fez um estudo onde ele resgata um pouco da história da formação docente no Brasil. E ele mostra pra nós que já foram feitas diversas mudanças nessa formação, buscando sempre melhorar, não é, essa formação docente. Mais atualmente, a lei de deficiências privadas, pra nós, como sendo uma obrigatoriedade, né, uma mudança na formação do professor de educação infantil em ensino fundamental 1, porque essa formação passa a ser no ensino superior, né, então é um avanço também nessa busca por uma qualidade de ensino pra esses futuros professores. Mais atualmente, né, a gente tem duas diretrizes curriculares, a de 2006, né, que vai dar aí um norteamento, um norte pra formação do professor de pedagogia, e temos a do ano passado, que também vai tentar buscar subsídios pra melhorar a formação desse professor. O que acontece é que nem as diretrizes de 2006 e nem as de 2015 colocam claramente, né, pro coordenador curso de pedagogia que tá lá na faculdade, né, na instituição de ensino superior pensando essa formação, ela não fornece pra eles de forma direta quais são as disciplinas que devem compor a matriz curricular do curso. Então, hoje, alguns autores que estudam essa questão da composição da matriz, eles dizem que o maior desafio pra instituição de ensino superior é justamente determinar quais são as disciplinas fundamentais, de base, né, de formação inicial para esse professor. Então, o meu objetivo com essa pesquisa foi justamente analisar o que que essas faculdades, né, o que as faculdades que têm curso de graduação, de licenciatura em pedagogia, estão pensando a respeito da composição dessa grade curricular, dessa matriz curricular. Então, o objetivo desse estudo foi, na verdade, de possibilitar uma reflexão a respeito dessa formação inicial que é dada ao pedagogo em relação à sua prática como professor alfabetizador. Então, olhar pra matriz curricular desse curso e tentar identificar, né, fazer aí uma análise reflexiva sobre qual a importância vem sendo dada pelas faculdades para as disciplinas que formam o professor alfabetizador, sabendo que o pedagogo não é apenas um professor alfabetizador, né, mas, dentre todas as suas atribuições, existe aí esse papel de ser o professor que vai trabalhar com esse momento crucial da alfabetização. Eu estudei, então, a matriz curricular de 18 faculdades, né, 18 instituições de ensino superior da região metropolitana de São Paulo, Nesse estudo, nesse estudo foi possível analisar a carga horária total do curso de pedagogia, a carga horária das disciplinas ligadas ao fazer do professor na área de alfabetização e a nomenclatura utilizada pela faculdade no nome mesmo, né, a nomenclatura das disciplinas ligadas à alfabetização. O que eu verifiquei? Em relação à carga horária total do curso, as 18 instituições, obviamente, cumpriram, né, a carga horária mínima exigida de 3.200 horas. O que esse gráfico mostra não é a carga horária total do curso, mas a carga horária que as faculdades colocaram a mais do exigido. Então, além das 3.200 horas, que é uma exigência, o que é mais, qual a quantidade de horas a mais que essas faculdades colocam para a formação do aluno, né, graduando de pedagogia. Então, essas instituições em que não há a barrinha azul, significa que elas permaneceram com as 3.200 horas. As demais excederam. Então, há uma variação grande, como vocês podem perceber. Por exemplo, né, na IES 17, né, que é lá no finalzinho, ela colocou um pouquinho a mais, não muito, né, algumas horas a mais. E, por exemplo, na IES 9, né, na faculdade 9, a gente tem 600 horas a mais do exigido, né, das 3.200 horas exigidas. Então, aqui, isso pode dar uma pista para nós de que essas faculdades, elas estão vendo uma necessidade de ampliar o número de horas destinadas à formação inicial desse professor, né, porque algumas acharam necessário, além das 3.200 que são obrigatórias, colocar a mais, horas a mais. Em relação à carga horária destinada, né, à alfabetização, à formação do professor alfabetizador, a gente também tem aí uma diferença. Então, variou bastante. Por exemplo, na segunda faculdade, que está representada aqui, né, IES 2, ela tem 108 horas em disciplinas ligadas à formação do professor alfabetizador. Então, do total de carga horária dela, 108 horas são destinadas a esse conteúdo da alfabetização. E aí, a gente tem, por exemplo, a IES 14, né, que coloca mais do que 350 horas apenas em disciplinas ligadas à alfabetização. Essa diferença na carga horária, certamente, vai implicar, né, na formação desse futuro pedagogo, e aí, pensando também na formação dele como professor alfabetizador. A gente, em média, né, dessas faculdades que eu pesquisei, a média de horas de disciplinas destinadas à alfabetização gira em torno de 6,5%. Então, menos do que 10% da carga horária total do curso de pedagogia, nessas instituições que eu pesquisei, apenas 6,5% são destinadas à alfabetização, e isso é, na minha opinião, bastante preocupante. Em relação à nomenclatura, eu coloquei aqui, sabendo que vocês não iam enxergar, e nem há uma necessidade, mas mais para vocês terem uma noção do quanto de nome diferente que eu encontrei nessas disciplinas, nessas faculdades. Foram 37 nomes diferentes de disciplinas, sendo que apenas 5 se repetem, né, aparecem mais do que uma vez, então apareceu em uma faculdade, e aí apareceu em outra também. Então, muito pouco essa repetição. Algo que eu quero chamar a atenção, além dessa enorme variedade, né, de nomenclaturas, é em relação às palavras que estão presentes no nome da disciplina. Porque eu acredito que essas palavras dão uma pista para nós, de como é que a faculdade entende o papel do professor alfabetizador. Então, algo que me chamou muita atenção, é o baixíssimo índice da palavra didática e prática, né, apareceu muito pouco, né, nessas 37 disciplinas. Então, isso pode indicar para nós que essas instituições que foram avaliadas, nesses estudos, elas não estão dando uma relevância nem na quantidade de horas de disciplinas ofertadas no conteúdo de alfabetização. E quando oferecem, a ênfase parece não ser a prática, e sim as teorias, os fundamentos. Então, para fechar, né, o que eu tirei de considerações finais desse estudo? Que as disciplinas ligadas ao conteúdo alfabetização não recebem o destaque, né, que mereceriam receber nos cursos de pedagogia. Por que eu acredito que deveriam ter um destaque maior? Aí eu volto lá no início da minha fala. Se hoje a gente tem, com o grande problema da educação brasileira, o analfabetismo funcional, eu acredito que é aí que a gente precisa atacar, né, na questão da alfabetização. Então, eu preciso garantir uma formação eficaz, né, para esse professor, para que eu possa mudar o processo de alfabetização desses alunos, e aí, a longo prazo, conseguir abaixar, então, esses índices de analfabetismo funcional. Como eu disse para vocês, né, as nomenclaturas das disciplinas aparecem muito pouco, a didática, a palavra didática e a palavra prática. Então, eu também acredito que a gente precisa investir mais na formação do professor, naquilo que se refere ao como ensinar. Eu acho que a gente está ainda, né, o estudo mostrou que a gente está muito ligado ao o que ensinar para o aluno. Mas, o como eu ensino, né, qual é a minha prática, que didática que eu posso utilizar ali no meu aluno, até para eu ter uma eficiência maior no processo de alfabetização. Eu termino dizendo para vocês que esse é o melhor momento para a gente repensar essa formação inicial do professor pedagogo, principalmente porque a gente tem um prazo até o ano que vem para cumprir o que a diretriz de 2015 coloca para nós, que é uma ênfase maior na prática, embora não tenha havido uma alteração na carga horária total, né, do curso permanece em 3.200 horas, mas há sim um desejo presente nessa diretriz que a gente trabalhe mais com a questão da prática, né, do professor em sala de aula, que a gente dê a oportunidade para esse aluno da pedagogia já vivenciar o processo do ser professor dentro da sala de aula. Obrigada.